Outro dia o professor respondeu a minha pergunta sobre alguns fenômenos que eu tive e que seria ectoplasmia. Ocorreram outros fenômenos e algumas dúvidas. Colocar algum aparelho dentro do meu nariz, que começou a coçar, ia sair alguma coisa das narinas. Depois senti muita energia sair dos palmos chakras. Era muito forte, parecia uma bola de fogo na mão. Então, isso tem um nome, essa bola de fogo, chama feto ectoplasmico. Isso, ó, já escrevi faz 50 anos sobre isso. 20 minutos depois, ao deitar, o palmo chakras ainda parecia que queimava. O ectoplasma pode ser quente, o que poderia ser? Pode sim, mas não é isso. Vem o ectoplasma e ele altera o processo da sensação do corpo. E o processo da circulação, etc, tal, uma opção de coisa, então, altera. Agora, isso que você está sentindo aí é justamente do ectoplasma. Agora, essa é a bola que eu estou falando, é o feto ectoplasma. Aquilo parece que tem vida. Fica aquele feto pulando vivo na sua mão. Isso é que é o feto ectoplasma. Isso tudo existe. Agora, ó, isso mostra que você está numa boa fase de desenvolvimento, que está mexendo muito com os seus palmos chakras. Isso é importante. O nível que está aí. Agora, ó, o caminho é por aí. Você está no caminho certo. Tem que insistir com isso aí. É bom estudar isso mais. Anotar, etc, tal, levar em consideração a situação. E usar o estado vibracional para manter a sua autodefesa. Se não, pode acontecer acidente de percurso. Uma pessoa está assim. Ela está sentindo até o feto ectoplasma na mão. Se resguardar. Porque, se não, sai ectoplasma dele, o assediador chega para fazer um acidente, uma coisa. Isso tudo é preciso de olhar. É a fase que precisa de ter. Está alerta. Está atento. Saber o que ele está fazendo. Professor, aqui. Essa questão, por exemplo, até pelo que a gente conversou hoje, as manifestações parapsíquicas em mim se manifestam há muitos anos. Eu comecei, quando eu comecei a ler todo o material da Conscienciologia, várias coisas começaram a se manifestar espontaneamente. Não fiquei criando essas manifestações. Mas olhando essa questão das mãos, qual seria a função dessa manifestação ectoplasmica nas mãos? Existe uma função específica dela? É sempre para você fazer assistência aos outros. Às vezes, a mão da gente parece um aspersor. Sabe o que é aspersor? Um aspersor de energia que você pode jogar. E na planta dos pés, ter essa... É como se ela pulsasse de baixo. Olha, qualquer área do corpo pode exteriorizar o processo de energia e a pessoa pode sentir. É aquilo que a gente chama de óleos energéticos. Você sabe o que é o olho d'água? Olho d'água. Sabe o que é isso? Você chega na Terra, está lá o negócio, a água, dia e noite, o ano inteiro. Isso é o que chama olho d'água. Agora veja, existe esse olho energético. E as pessoas, às vezes, quando estão desenvolvendo, têm o olho energético em um lugar tão diferente. Então o cara está aí. Daí a pouco ele tem, nas panturrilhas, na panturrilha direita, na barriga da perna, parece que está saindo energia sem parar. Isso é processo de desenvolvimento do problema da ectoplasmia. Pode estar envolvendo exatamente o processo assistencial aí, né? E de desenvolvimento da pessoa. Então, quando menos espera em um determinado lugar, pode ter um olho energético. Isso chama olho energético. E por eu começar a entrar em contato justamente com a matéria... Por exemplo, estou aqui na tertúlia. É natural estar se manifestando isso na mão o tempo todo ou isso é? Às vezes é porque é um amparador que está aí te ajudando, está me desenvolvendo, limpando alguma coisa. Agora, os chakras, tem chakra primário, secundário, terciário, de todo tipo. E tem uns que são efêmeros, fugazes. Gáses, num determinado ponto, vai acumular o processo de energia e começa a sair energia dali. Tem disso tudo. Eu, por exemplo, eu posso julgar energia em você com o hálux, quer dizer, o dedão do meu pé. E você vai sentir energia. Eu escondo minhas mãos e ponho o dedão lá. E vou trabalhar com o dedão. Porque a energia sai da gente. Toda pessoa tem que entender como é que isso funciona. A para-anatomia, a para-fisiologia do processo energético. Entende? E, professor, tem a ectoplasmia através dos olhos também? Tem, por causa do processo da irradiação da energia. Tem gente, por exemplo, que às vezes me vê e fala assim, não, o fulano está com os olhos magnéticos aqui. Às vezes tem, parece que está saindo. Entende? Agora, o olho ainda é pior. Ainda porque conforme a reflexão de luz, ele pode sair luz mesmo do olho, por causa do processo da retina. Aquilo reflete. Então, às vezes, em fotografia, em uma filmagem, uma pessoa que está vendo os olhos, existe até o processo, aquilo que eu falo. Não, e tem um outro. Triscar. Triscar é justamente isso. Tem pessoa que fica triscando. Triscar, da gíria aí dos processos técnicos, é uma pessoa que chega e você fica olhando para ela, você vê que o olho dela tem alguma coisa, que você não sabe o quê. Mas não tem nada. É ficar de energia. Então, os médios de efeito físico, igual esse aqui, por exemplo, esse cara que falou aí, pode ser que tenha isso. Entendendo? Então, ele trisca. Tem gente, por exemplo, quando eu era mais moço, que às vezes eu ia falar alguma coisa, o povo ficava incomodado com meus olhos. Você está entendendo? Então, eu começava a fechar os olhos de vez em quando, para não... Então, vamos apagar o holofote. Então, apaga. Para não criar problema. Ainda quando nós criamos o Instituto, na fase que estava lá na Glória, aqueles dias que teve umas pessoas que vieram com o gravador e a gente proibiu. Mas as pessoas guardaram o gravador e começaram a gravar tudo o que eu estava falando. Aí, na hora que foram vítimas, uma outra palavra falando o que eu estava falando, sobre o assunto. Aí, eles confessaram o crime. Falaram assim, aconteceu isso? Você acha que eu estou com assédio? Como é que é? Aí, eu fiquei... Porque eles foram contra a orientação que a gente deu para não gravar. Você lembra do negócio desse? Nessa ocasião, tinha gente que estava... Valdo, seus olhos, de vez em quando eu não posso olhar, estavam me criando problema aqui. Entendeu? Mas isso é por causa do ambiente que estava lá, porque estava precisando de muita defesa da época. Lá naquele salão grande, lembra? Onde tinham os pomos de fora, a gente teve que dar o jeito dos pomos. Tudo que aconteceu ali, teve um monte de coisa que aconteceu, que a gente teve que interferir para limpar o ambiente. De uma hora para a outra, apareceu 50 mil pomos, de uma hora para a outra, tudo quanto é janela. Não tinha razão de ser. Você lembra disso? Não lembro. O processo, então, é isso. É o processo de triscar. E tem também o sampaco. Mas o sampaco é o negócio, é o problema da pessoa que tem os olhos embaixo, fica claro. É ó. Entende como é que é? E isso permanente. Então, eles acham que o sampaco, aí no caso, é uma pessoa que tem processo de parapsiquismo avançado. Sampaco é a pessoa a ver, a parte branca do olho, permanente. Entendeu? E a ectoplasmia pelos olhos, ela pode trazer que tipo de sensação para a pessoa? Sobre o quê? A pessoa que está tendo esse fenômeno de ectoplasmia pelos olhos. Não, o sampaco, as pessoas não sabem nada disso. Eles acham que aquilo é natural. A ectoplasmia. Agora, triscar é a pessoa que já está mexendo com o parapsiquismo. Essa, geralmente, desconfia que tem alguma coisa. Por exemplo, um cara que triscava, que era impressionante, era o arigón. Porque ele era a média de efeito físico. Se você via se ele estava em trânsito, pelos olhos dele. Você vê que estava diferente. Agora, por exemplo, um banda tem cara assim, mas ele está meio... Ele trisca, mas é um processo, parece processo. Entende? É gente do Haiti. No Haiti, quem é que tem lá? Tem um povo esquisitinho, esquisito. Zumbi. Então, o outro zumbi. Então, por exemplo, para fazer esses filmes aí de Drácula, de vampiro, eles ainda não entenderam. Precisa de colocar os caras triscando. Então, coloca só o cara que está olhando. Isso não adianta. Você tem que olhar. E aquilo tem uma coisa. Não é uma neblina, nem nada, não. Você já viu, quando você vai na estrada, que está fazendo muito calor, você vê o calor, a evaporação. É tremendo. É aquilo no olho da pessoa. O filho aparece. Você vê direitinho. Agora, quem tem muita experiência disso, vê isso tudo nos outros. A pessoa chega. É que a gente não pode estar falando com o povo que chega com isso. Às vezes, um ou outro que chega aqui assim, eu chamo de lado e falo, olha, você tem isso, isso, isso. Você já abriu o olho. Porque se esses estão triscando, é pior do que aquele que não sabe o que é ectoplasta. Se ele não sabe o que é isso, não está danado. Se de chegar, eu acordo, dá um jeito. É a realidade sua. O triscar é uma coisa que existe. O negócio é muito sério. O negócio é muito mais do que a gente pensa. Ô, Waldo, aqui. A pessoa triscada, então, ela é uma pessoa que está semi-possuída e não sabe disso? Não. Pode ser mais vezes, não. O negócio todo, para você entender, já que você está querendo generalizar, é uma pessoa que está num transe ou semi-trans para a psíquica. Aí não quer dizer que seja assistida ou nada. Às vezes, é ela mesma. É só um estado alterado da consciência? Uma descoincidência no nível mínimo? Não, sempre tem estado alterado. A qual nível depende da pessoa. O problema é que sempre tem que ter energia. Energia consciencial. Então, tem que ter esterilização. E é uma esterilização pelos olhos. E aquilo, às vezes, está com a descoincidência. Então, aí aparece a triscagem. Essa triscagem, ela tem também um período, então, que ela fixa. Porque, por exemplo, já... Não, uma pessoa não fica com isso dia e noite. Não, não. Mas, assim, eu estava conversando uma vez com uma pessoa, conversando-se naturalmente, assim, o olho dela fez assim, como se fosse um relâmpago. Isso não é triscar. Isso é triscar? Isso é um esporádico. Acontece. Tem. Professor? Isso é o que acontece mais. Mais comum é isso. Agora, tem pessoas que ficam triscando o tempo todo. Lá no lugar, você olha. Então, a pessoa sente o incômodo e não sabe por quê que a pessoa tem aqueles olhos. Outra coisa. Pensa bem. Uma pessoa está triscando. Então, ela entra, sabe da história, conhece tudo, entrou em trance. Está aí. Daí, a pouco, ela chega numa sala. Naquela sala, tem uma pessoa que tem um negócio que não quer que o povo fique sabendo. Ela olha para esse que está triscando, vai ser um negócio. A minha mamãe vai dar dor de barriga dela, vai dar uma opção de coisa, ela vai ter problema, ela vai para o banheiro, ela cai fora dali. Entendeu? Eu, às vezes, por exemplo, pela minha triscagem, eu entendo as reações das pessoas. Entendeu? Agora, isso já é o finório, né? Já é o delicado, o refinado. O professor. Você vê com calma. Com o passar do tempo é grande em tempo. Professor, hoje eu estou mais falante do que quando eu entrei, né? Hoje não. Você hoje acordou falante. Você estava muda até ontem. Não é isso? Com certeza. Eu tenho muito dessa... Eu não conhecia esse termo triscagem, né? Mas como eu sou psicanalista e no consultório, eu percebo muito isso. Às vezes eu só fico observando a pessoa e eu fico me perguntando... Examine o processo de efeito físico das energias. Sim. Com isso você vai desenvolver e vai entender os outros. É, eu tenho percebido que ajuda. Pois é. E as pessoas, às vezes, se sentem incomodadas. Não precisa disso. Ela trabalha também com psicanálise. Pensa bem. Ó, triscagem é muito superior à pulsão. Pensa bem nisso. O negócio é muito mais avançado. Eu vou com uma responsabilidade saindo daqui. Não, quer saber, você está perdida. Você está perdida. Ô, Silvana, você cobra dela tudo aí. Afinal de contas, ela não tem insônia. Então, você pode forçar a barra. Está certo? Professor, durante uma dinâmica para a psíquia que eu fiz aqui, foi aplicado o arco voltaico por Leonardo. E eu senti uma forte esterolização pelo ouvido direito, com a sensação de que estava saindo algo, estava sendo forçado a sair. O significado disso? Foi feita uma paracirurgia? Tem a ver com a ectoplasia? A gente tem que ver depois. O que aconteceu? Que resultado que deu? Esteve alguma coisa? Isso é que você tem que ver. É você. O que ocorreu com você? Está anotado. Quais foram os efeitos? As consequências? O que resultou disso? Esteve alguma coisa? Certo. Se não teve, vê pelo futuro o que vai acontecer. Porque, às vezes, tem mais coisa. Desenvolvimento se dá pouco a pouco. Entende? É por aí. Ok. Obrigada. 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 Obrigada.